O que é a importância social, cultural e econômica da citricultura no Brasil? O que é a importância social, cultural e econômica da citricultura no Brasil? As frutas cítricas chegam ao Rio Grande do Sul e, por fim, ao Vale do Caio. E é em Montenegro que a fruta ganha maior destaque. O município é hoje o maior produtor de citros do estado e responsável por boa parte da produção da fruta. Para Montenegro e região é muito importante a abertura da safra de citros porque é o produto que leva a substância de muitas famílias do interior. E a gente pensando na qualidade de vida, a gente tem que fortalecer cada vez mais a produção. Estamos falando em 42 mil toneladas esse ano, algo um pouco menor que o ano passado e o ano retrasado, mas também tem todo um fator climático nisso tudo. E eu vejo o produtor rural se preparando também bastante para esse aumento de safra nos próximos anos. Eu vejo maiores números de palmares, novos palmares sendo plantados, que vai fazer com que a fruta desenvolva mais e cresça mais na região. Então, assim, é um produto de muita importância, é uma economia forte que a gente tem que fortalecer cada vez mais o desenvolvimento dela para que a região toda cresça. Uma atividade como esta é muito meritória, porque além de todos os seus reflexos econômicos e sociais, ela tem esses aspectos, esses efeitos na saúde. A citricultura no nosso município e na região do Vale do Caio, ela é o carro-chefe na questão da fruticultura. Hoje, a citricultura no município de Montenegro, só para você ter um exemplo, nós temos em torno de 400 famílias que vivem única e exclusivamente do cultivo da citricultura no nosso município. E além dessas 400, nós temos em torno de mais de 800 famílias que lidam com a citricultura, mas que na verdade não tem como única atividade. Isso fez com que Montenegro se tornasse hoje o maior produtor de bergamota do estado do Rio Grande do Sul. E mais especificamente da bergamota montenegrina, que é o carro-chefe, e ela é, sem dúvida nenhuma, a bergamota mais saborosa, o citrus mais saboroso que é produzido no país. A citricultura corresponde a 58% da produção agrícola do Vale do Caio, que também é responsável por 70% da produção estadual de bergamotas. A região totaliza uma área de mais de mil quilômetros quadrados de cultivo e contempla 20 municípios do Vale. Entre eles, Montenegro, onde mora a família Viegas. Desde a década de 1970, os agricultores trabalham com a citricultura e hoje tem na fruta sua principal fonte de renda. A dona Vera e o filho Fabiano comandam a chácara que tem 20 hectares de terra. A propriedade, que já foi dos sogros da agricultora e passaram pelas mãos dela e do marido, agora estão com o Fabiano, que assumiu o controle da propriedade na década de 2010, logo após a morte do pai dele. Fazendo assim a sucessão no campo. E jovens como ele recebem apoio dos governos estadual e municipal para continuar na lavoura. Depois, na época de 80, mais ou menos, a minha mãe e o meu pai continuaram também, mas daí investindo, focando mais na citricultura. E depois, na década de 2000, 2001, já eu participando junto. Daí, então, a gente começou a tocar a família, a terceira geração já, no Citrus, no caso. Esse ano é uma safra pequena, no caso, comparada à do ano passado. Mas ela gira em torno, este ano, de umas 6 mil, 7 mil caixas de Citrus, esse ano. Através da presença com assistência técnica, com extensão rural, estimulando o entusiasmo pelo aumento da produtividade, que corresponde à inovação, a atividade que o jovem assimila com mais facilidade, tudo isso é um incentivo. A gente está vendo isso bastante forte, né? A agroindústica está fazendo isso, a produção agrícola está fazendo isso, e está retendo o jovem no campo, na agricultura. A prefeitura tem os seus incentivos, através de algumas parcerias na Secretaria do Desenvolvimento Rural, e quer tratar mais isso, né? Tanto que eu friso muito que tem uma letra na nossa secretaria, que ela está sendo pouco utilizada para fomentar cada vez mais a retenção do jovem na agricultura, que é o desenvolvimento rural. E isso nós temos que trabalhar mais, cada vez mais. E com o jovem se aproximando e ficando nessa condição, a gente tem condição de aprender com eles também e fazer ainda muito mais dentro da Secretaria, para que se tenha a retenção do jovem na agricultura. Eu queria agradecer pela terceira geração, que dificilmente os jovens hoje ficam na roça, na agricultura. E ele seguiu o exemplo do avô e do pai e da mãe, e já está indo para a quarta geração com a filha dele. Então, só tenho a agradecer pelo filho que eu tenho. De acordo com o Fabiano, neste ano, a colheita deve ser menor do que foi no ano passado. E isso ainda é resultado de uma chuva de granizo enfrentada pela família em 2015. As oscilações do tempo, há três anos atrás, ainda refletem na produção de citros da família. A gente depende muito do tempo, a gente precisa muito de planejamento. Hoje, o citros parou de ser uma cultura alternativa para ser definitiva. No caso, a gente tem que focar nela e investir nela também. Então, a gente tem bastante empecilhos, que é o clima, mas o investimento também. Mas é bom. Hoje em dia, o produtor é basicamente uma empresa, no caso. O cultivo de bergamotas, laranjas e limões tem números expressivos que traduzem a importância econômica e social que a atividade tem para a economia do país. Não à toa, hoje, o Brasil é o primeiro produtor de citros no mundo. E o Rio Grande do Sul tem parcela considerável no topo desse pódio. O Estado tem safra estimada para este ano de 430 mil toneladas de citros. E Montenegro vai ser responsável por 48 mil toneladas, cerca de 30% do total previsto para o Vale do Caí, que é de 162 mil toneladas. Estamos iniciando a colheita, este ano a fruta não está tão adiantada como em anos anteriores, mas nessa propriedade a gente pode ver que a Caí, que é a primeira fruta cítrica colhida aqui na região, está com excelentes condições, está com uma coloração exuberante. E onde o citricultor capricha, como é o caso aqui da propriedade da Dona Vera, nós temos calibre de fruta, nós temos cor e temos sabor. Então isso tudo é um indicativo que nós teríamos uma excelente safra de citros. No município, a maior produção deve ser da bergamota montenegrina. A fruta surgiu na década de 1970, depois de uma mutação genética de outros citros. Por isso, ela tem safra mais tardia que as demais tangerinas e representa apenas 15% da produção dessa fruta. Desde o início da década de 2010, a bergamota montenegrina vem entrando em mercados como o de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília. Essas grandes cidades são alternativas para escoar a produção, ainda que boa parte das frutas fiquem na Seasa de Porto Alegre. A região do Vale do Caí é a principal produtora de bergamota do Rio Grande do Sul, com 110 mil toneladas. Essas 110 mil toneladas, frente ao Estado, representam que cada 10 bergamotas que são comercializadas no Rio Grande do Sul, 7 saem da região do Vale do Caí. Hoje a gente comercializa a fruta 100% Seasa, no caso. A gente colhe, beneficia e faz a... A gente leva para lá e lá a gente entrega para os nossos fornecedores, no caso, os comerciantes, mercados e tudo mais. O habitat de hoje fica por aqui. Nós nos vemos novamente na semana que vem. Até lá. Tchau. 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 Tchau.